Tutorial degradê navalhado, vamos lá pra essa aula. Primeira coisa, vamos vir com a máquina de corte ao contrário, fazendo essa preparação mediana de uma linha curvada. Pega a máquina de acabamento, vem com ela de cabeça pra baixo apenas na linha de baixo. É muito importante você seguir esse passo a passo pra conseguir êxito no degradê. Depois afavou assim, só pra conectar, mas sem encostar na linha de cima. Depois vamos pra base com o pente 1 na regulagem baixa, sobe bem a metade do que sobrou ali na parte superior. Lembrando que é com o pente 1 bem rente. Então fez esse tom intermediário, vamos agora trabalhar nas linhas. Primeiro na linha de baixo, com o pente meio, na regulagem baixa, clareando a marcação. Você vai subir com o pente meio até a metade do que subir com a 1. Olha como já clareia a marcação. Depois coloca na regulagem meia, com o próprio pente meio, com a pontinha da máquina. Vai girando conexão com a 1, sem encostar na linha de cima. Fez isso, é só vir com a 0 com a pontinha da máquina, bem suave. A marcação já vai sendo eliminada, tanto com a 0 baixa, depois com a 0 na regulagem meia. Olha como some com muita facilidade. É um movimento bem leve, regulagem baixa e depois regulagem meia. E vai eliminando a marcação de forma bem simples. Feito isso, vamos trabalhar na linha de cima. Lembrando que tem que utilizar a ponta da máquina com a máquina na 0. E alcançando esse resultado, vamos para a linha de cima. A marcação da 1 primeiro com o pente 1,5 na regulagem alta. Pode ver que eu baixei a alavanca. Passa ele bem até lá em cima, depois na regulagem baixa para clarear. A função do pente 1,5 também é clarear essa marcação. Olha como já quase sumiu a marcação. E aí nós vamos tirar essa linha com o próprio pente 1. Olha só, passei a alta e a baixa, depois a alta de novo. Agora eu vim com o pente 1 na regulagem meia. Que eu já utilizei a regulagem baixa, alavanca na metade ali. Pontinha da máquina, só movimento em ser bem curto. Só eliminando a marcação que ainda tem ali, para poder conectar. Essa marcação é um pouco mais simples se você utilizar esse passo a passo que eu estou te falando, tá bom? E aí depois disso a gente já tem liberdade para vir na marcação da navalha ali, atirando primeiro com a máquina na 0, baixa, para depois vir navalhando toda essa parte. Repara como a preparação foi bem feita. Aqui mesmo passando a 0 e a baixa, olha a diferença da preparação para o cabelo, né? Então, depois disso eu limpei ali, passei um shaving gel no cabelo do cliente, para poder ter um navalhado mais suave. E agora eu vim com o navalhete passando bem rente, para não ficar a marca. Olha só, passa bem rente, não fica a marca da Gillette, porque a preparação foi bem feita. Por isso que a preparação na linha de baixo é com a máquina de acabamento. Olha só como não fica a marca. E assim fica mais fácil de navalhar. Você pode começar um pouco mais rente, depois você inclina em 45 graus, para ter uma precisão maior com o navalhete, tá bom? Na hora do corte. Para você que está gostando dessa aula e quer aprender mais comigo, eu vou deixar o link do meu curso online na descrição desse vídeo, tá? É só clicar lá para você conhecer as nossas técnicas e vir aprender muito mais, se tornar um barbeiro completo, beleza? Link na descrição aí do vídeo. E é isso, olha como o navalhado foi bem suave. Agora é só fazer ali a parte do acabamento, uma linha em diagonal. E essa parte da curva é uma curva com a pontinha do navalhete, a gente vai acendendo, olha só. E vai dando esse efeito bem curvado. E olha como ficou top. Se inscreva, se não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau.